Olá, bem-vindos de volta a este canal, estou saindo quase que de frente, o Extra, Extra Supermercado, que agora diz que é Extra Atacável, e aqui a gente não sabe mais o que é atacável nem o que é varejo, porque agora vem uma bagunça só. Vamos pegando aqui nossa, vamos dar um rolê aqui na cidade de Fortaleza, eu estou indo ali visitar um cliente ali no Shopping Solares, então segue comigo esse rolê, eu vou pegar ali a Conego de Castro, acho que é isso, vamos lá, vamos seguir até lá, que aí chegando lá mais próximo a gente vê qualquer rua, avenida. Um pouco de trânsito aqui nesse pedaço aqui, e até aí é o problema, já percebi. Locação de empilhadeiras, o carrinho aí da locação de empilhadeiras está quebrado. O carro de manutenção ficou no prego, meu amigo. Que ironia, não? Estamos seguindo aqui num sabadão à tarde, tem que ir lá nesse cliente que teve um probleminha técnico, e o técnico está muito longe aqui do ponto e eu estou bem mais perto. Então apesar de que não é minha função, mas eu vou lá socorrer este cliente, é um bom cliente, que afinal de contas é um bom cliente, como todos os clientes são bons clientes. Aqui eu estou saindo do bairro Jockey, né, quase Parangaba já aqui, depois que virar aqui o semáforo, o farol, aí do lado de lá já é Parangaba. Aí do lado esquerdo tem a praça e a lagoa. À frente aí tem o terminal Lagoa, terminalzinho pequeno de ônibus. Bastante sol na capital e muito calor e aí na frente um Civic e um Fiesta. O céu hoje está completamente azul, né, apesar de ter uma ou outra nuvenzinha aparecendo, mas desde cedo que estava bastante sol, viu? Um climazão mesmo assim, para quem gosta de sol e praia, hoje é o que há. Está ventando bastante, então dá muita onda. Aqui também é bom, né, para tomar um banho de mar, tem que ter um pouco de onda, né? Apesar de ter bastante carro, sábado e à tarde geralmente o fluxo, ele flui com mais facilidade. Eu entrei aqui errado porque era para me virar logo aqui à direita, na General Osório. Mas eu estou na faixa errada, não dá para me virar para lá, né? Então eu vou ter que ir reto e ver qual que é o que o mapa vai me dizer. Essa aqui que a gente vai atravessar a General Osório. O mapa ainda me pede para pegar ela. Mas eu vou pegar lá na frente, que eu sei que dá para ir lá pela frente. Já fui outras vezes por lá. Aí é o terminal Parangaba aí na frente, essa daí é a estação do metrô, né? Metrô de Fortaleza, o metrô da Parangaba. Aqui, nesse ponto da cidade, o metrô, ele é... Olha, ele está passando aí em cima, ó. Nesse ponto da cidade, o metrô é... É em cima, né? Não é dentro do chão, mas ele tem lá mais para o centro da cidade toda, ele vai subterrâneo. Vamos pegar aqui a Godofredo Marcião, um pouquinho dela, né? Porque ali na frente a gente sai dela de novo para ir para o destino correto. Eu estou indo para o bairro Novo Mondumbi. Olha lá, fica pertinho do Kukamundumbi, onde eu já fui uma vez com vocês. É lá pertinho. É o shopping... Ui, esqueci o nome do shopping, eu até falei já, né? Vou anotar aí embaixo. Tchau. Tchau.